Você que faz parte do Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Estão conosco a Maria de Fátima Miranda e o nosso amigo Djalma Santos. E Djalma está toda semana conosco aqui nos ajudando, dividindo conosco aqui um pouco dos seus conhecimentos. As suas questões podem ser feitas pelo telefone fixo 3386-1400 ou pelo nosso WhatsApp que é 984867633. Você ainda pode participar conosco pelo site da rádio, no www.radiorio-de-janeiro.am.br ou no Facebook da rádio, Facebook oficial da rádio. Se você entrar no site e clicar lá no ícone do Facebook, você vai poder participar conosco também, perguntando, questionando, sugerindo, enfim. Lembrando que nem sempre temos tempo de responder a todas as questões. Ficamos aqui com inúmeras questões da semana passada e a gente sempre começa com as questões que ficaram da semana passada. Por isso, antecipadamente pedimos desculpas por não poder responder a todas as questões. Graças a Deus não podemos responder a todas, porque isso é sinal de que tem muita gente participando, muita gente interagindo conosco e isso é muito bom. Os amigos do Facebook, vamos compartilhar, vamos dividir, vamos convidar outros amigos para participarem conosco. Além de lembrar que todos os nossos programas do Facebook, todos os nossos programas ao vivo, principalmente, estão no YouTube da rádio, na página do YouTube da rádio. Então basta você acessar a rádio rio de janeiro.am, aliás, o contrário, youtube.com barra rádio rio de janeiro. E você vai poder também rever os nossos programas que estão lá arquivados. Participe conosco. Venham participar conosco. Nós vamos começar aqui pelas questões da semana passada. E por ser uma dama, vamos também começar pela dama. Vamos começar aqui pelas damas. A Natasha, aqui da Ilha do Governador, pergunta a Fátima. Como saber quando o pensamento é nosso ou influenciado pelos Espíritos? Nós podemos saber isso? É. Na segunda parte do livro dos Espíritos, na pergunta 461, Kardec diz assim. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E os Espíritos nos dão uma resposta bem objetiva. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos cala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. E muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, pelo que os Espíritos respondem a Kardec, o primeiro pensamento é sempre nosso. É como se nós lembrássemos de algo e depois nós começamos a ficar refletindo naquele algo. Nessa reflexão, vêm as inspirações. Mas a primeira frase, quando diz assim. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Quer dizer, é algo como se alguém estivesse falando conosco, nós percebendo como se alguém estivesse nos dando uma diretriz, uma orientação. O importante de tudo é nós observarmos o teor do pensamento. Porque se for algo que constrói paz e harmonia, está sendo sugerido por um bom espírito. Se for algo que nos convida a desequilíbrio, é hora de vigilância e oração. Mas ainda lembrando o seguinte, os pensamentos, as ondas mentais estão aí. Nós pensamos, emitimos, projetamos a nossa ideia e os Espíritos vêm casar conosco. Então, mais importante do que saber se foi sugerido por um Espírito ou não, é ver o teor, para que saibamos escolher as nossas companhias. Perfeito. Alguma coisa acrescentada, Djalma? Não, não. Essa interação mental, ela vai ocorrer sempre. Não há como não ocorrer essa interação mental. Então, o problema, como você bem determinou, é a vigilância. Se você estiver vigilante, se você estiver com seus pensamentos controlados, você só vai atrair entidades benfeitoras que vão lhe opinar coisas boas, vão sugerir coisas boas. Agora, quando temos a mente poluída, aí não tem jeito. Aí você atrai e a complicação é certa. É questão de sintonia. Se estivermos bem sintonizados, sintonizaremos com o bem. Se não, a gente sintoniza com o outro lado. Por isso, Natasha, se é meu ou se é do outro, como diz Kardec ali, não tem tanta importância. O importante é, ele é bom ou ele é ruim? Esse pensamento é bom ou é ruim? Se for bom, sendo meu ou sendo do outro, eu acolho, fortaleço, vou tentar colocar em prática. Se for mal, sendo meu ou sendo do outro, também, eu vou despachar, vou me livrar, vou deletar. Ah, Natasha, hoje a gente vai deletar. E tem um detalhe, quem tem o hábito de orar, quando um pensamento não edificante chega à mente, imediatamente já tenta se desligar dele. Pelos nossos hábitos, os nossos valores, nós atraímos as nossas companhias. A Ivone, lá de Jacaré-Paguá, gostaria de saber, Djalma, a água fluidificada atua no perispírito ou no corpo físico também? E ela ainda pergunta se a escolha do nome dos filhos recebe alguma influência espiritual. Vamos à primeira pergunta. Bom, a água fluidificada é uma terapia de grande porte e influi nos dois corpos, o físico e o espiritual. Agora, primeiro no corpo espiritual, que é o perispírito. O Paulo chama o perispírito de corpo espiritual, o corpo da resurreição. E por quê? Porque o corpo espiritual ou o perispírito é o corpo modelador. O Jorge André e o Jorge Maris André se chamavam de o MOB, modelador, organizador, biológico. Quer dizer, que ele é que modela o corpo físico. Então, tudo passa por ele. Para chegar no corpo físico, passa primeiro pelo perispírito, primeiro pelo corpo espiritual. Então, é claro que não só influi no corpo espiritual e, posteriormente, no corpo físico. Agora, quanto à questão dos nomes, é mais uma questão de tradição. Eu estava conversando com a Maria e o seguinte, quase todos os pais, no primeiro filho, colocam o nome do próprio pai. Eu tenho o meu filho, tenho o meu nome. O meu filho, que tem um neto, que meu neto também tem o nome dele. Então, faz isso. Então, agora, esse hábito de vir lá de Itália mudou muito. O dono das minhas tias chamam a Genoveva, Fruzo Aldo. Agora não, agora é Aline, é Gabriel. Mudou muito. Agora estão procurando nomes sofisticados, nomes bonitos. São nomes lindíssimos, que estão sendo agora retratados para os filhos. Mas não há, assim, uma interferência de espírito na escolha dos nomes. Ok, Ivone. Um abraço para você. A Rosa de Madureira. Aí, eu acho que vou passar essa questão aqui também para você, que é a fala de guerra nuclear. Você que é especialista em energia nuclear. Eu tenho um curso de seis meses. No caso de uma guerra nuclear, o que é que acontece aqui e no mundo espiritual com aqueles que a provocaram? Provocaram uma guerra. Em termos espirituais, em termos de doutrina espírita, o que é que acontece com essas pessoas que provocam? Acho que aí, Rosa, não só uma guerra nuclear, mas qualquer mal que fizermos. É claro que uma guerra nuclear tem uma extensão muito grande, mas qualquer mal que fizermos, acho que a resposta do Djalma vai atender, vai contemplar todos esses aspectos. Olha, minha amiga Rosa, a energia nuclear é uma energia perigosíssima. Ela foi descoberta para beneficiar o homem. Hoje nós já temos, até no meu hospital do Exército, temos lá a medicina nuclear. Nós já temos sessões nos hospitais de energia nuclear, quer dizer, é que se devassa o corpo físico para descobrir a enfermidade. Então, tem uma utilidade maravilhosa. Agora, quando ela é utilizada para o mal, como foi no caso da Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, é algo terrível. Em dez horas, acabaram com duas cidades, milhares de pessoas morreram, animais, casa, destrói tudo, dissolve tudo. É uma energia que dissolve a energia física, é uma energia radiante, a energia nuclear é uma energia radiante. E ela dissolve a energia física. Então, eu vou dar aqui algumas características. Primeiro, o arrebentamento. Morre milhares de pessoas, arrebentando aquela explosão. Depois, a ação calorífica. Mais de dois mil graus centígrados. Não há ser humano que resista a isso. Não há ser orgânico que resista a isso. Depois, tem a poeira atômica, que é a poeira radioativa, que sai também desagregando tudo. Depois, o efeito residual, que fica nas plantas, fica nas roupas. E, finalmente, o pior efeito, o efeito genético. As fêmeas de animais e de humanos passam a nascer, o que já estavam grávidos, passam a nascer com filhos imperfeitos. Deficiência física, mutilados. Deficiência física, mutilados. Então, é algo terrível. Então, a responsabilidade, vamos responder agora, é terrível. São companheiros, todos eles são responsáveis. O presidente que autoriza, ou quem autoriza, ou os generais, seja quem for militar ou não, com certeza terão dezenas e dezenas de reencarnações expiatórias, em que voltaram os seus braços, as pernas, paraprédicos, tetaprédicos, loucos, ebrefeitos, com todas as adicionias físicas e mentais. Com certeza. E não é uma reencarnação só, não. São muitas e muitas reencarnações para se reparar. Não é um erro reparar, mas é um erro difícil de reparar. E a outra pergunta dela é sobre... É, não, só isso. Como é que fica a situação desses espíritos, tanto aqui quanto lá? O sofrimento terrível do outro lado, porque ela vai visualizar toda essa insânia, toda essa maldade, essa crueldade, né? Que vai refletir na mente dessas pessoas comprometidas durante séculos e séculos. Tem um detalhe. Essa situação da nuclear, ela é gerada pelo orgulho e pelo egoísmo, né? Jesus falou a cada um segundo suas obras. A proporção é uma devastação maior. Mas eu estava lembrando sobre a vida do alarico, que vem a ser mais tarde Jesus Gonçalves, né? As pessoas que estudam a obra de Jesus Gonçalves sabem que o alarico, ele era alguém tão tenebroso, que segundo alguns biógrafos falando sobre Jesus Gonçalves, por onde ele passava, a grama não brotava. Quer dizer, nos nossos dias o terror é a energia nuclear, a guerra nuclear. Mas o ódio, motivados pelo orgulho e egoísmo, já devastam há muito tempo. E a vida do Jesus Gonçalves, ele vem ter a última encarnação aqui no Brasil, procurem, quem estiver interessado nesse assunto de consequências, leia a vida de Jesus Gonçalves. É, com toda certeza. E estou lembrando aqui um livro do Frutuoso, eu gosto do Frutuoso, estou lendo o segundo livro dele. Eu também gosto. E ele fala que a energia humana, ela tem a potência de algumas bombas nucleares. Energia mental. Exatamente. Então, Rosa, Rosa e ouvinte, a gente está falando aqui de uma guerra nuclear, né, detonada lá pelos governantes de alguns países. Mas nós fazemos uma guerra nuclear todos os dias e todos os momentos. Com energia mental, que é superior à energia nuclear. Muito superior à guerra nuclear. Oferecendo combustível para o pessoal que está na belicose da lei das armas físicas. Perfeito, perfeito. Fátima, tem outra pessoa aqui que não quis deixar o nome, a gente entende aqui, até pela situação talvez um pouco constrangedora. Ela diz, preciso de um esclarecimento. De vez em quando, vou dormir e sinto que vem um espírito monta nas minhas costas, tentando ter relação sexual comigo. Já relatei isso no atendimento fraterno, fiz tratamento espiritual, melhora. Mas de vez em quando, acontece. Frequento as palestras, quando posso ir, e estou estudando. Faço culto no lar todo dia, não sei mais o que fazer. O que a gente pode dizer para a nossa amiga, a nossa anônima aqui, a nossa irmã? Não desistir, continuar buscando, orar muito, porque, olha, tudo que tem envolvimento com sexo é muito complicado, porque nós somos espíritos muito atrapalhados nessa área da sexualidade, né? Lá para trás, agíamos como animais. Alguns de nós ainda traz isso muito evidente. A vampirização nessa área é cruel, a sexolatria. Às vezes a criatura está fazendo de tudo, mas gosta de ver filme pornográfico, gosta de uma leitura que tende à pornografia. Quer dizer, você está fazendo o seu tratamento, não desista, porque existem situações de fragilidade moral nossa que não é o único tratamento ou o primeiro que vai conseguir levar a êxito o socorro. Mas não desista, continue fazendo o seu tratamento espiritual, coloque o culto do evangelho no lar, procura ouvir uma boa música, mas deseje de verdade modificar essa energia, dando uma outra diretriz. Uma das ideias é procurar se envolver com a obra do bem, entendeu? Coloque-se à disposição para cortar legumes, para fazer sopa, auxiliar na costurinha da roupa de bebê, coloca sua energia vital a uso do bem, para que essa energia genésica, essas forças genésicas sexuais, sejam administradas pelos espíritos que estão vendo você se esforçando para se melhorar. É a sintonia. Está te incomodando, é constrangedor, mas nós ainda temos pendores que nos atraem para isso. Então não pode ser de uma hora para a outra, não desista. Um abraço, minha amiga. Djalma, alguma coisa a acrescentar? É, a sexolatria, ou seja, o vício do sexo, é um dos piores que existe no momento e um dos mais difíceis de ser estipado. É muito difícil abandonar a sensualidade, não é uma coisa fácil. As pessoas pensam que é fácil, não, eu agora estou casado, não quero dizer nada, a pessoa continua pensando, como se até era brincadeira, eu cheguei pensando naquilo. O negócio é terrível isso. Então só uma mudança rigorosa de hábitos, de tendências e pendores em todos os sentidos. Porque só o fato de você passar na rua, dependendo do seu olhar, dependendo do seu desejo, você já está entrando na área, está entrando seriamente na área. Então olhar para uma criança e pensar na pedofilia, que nós temos pedófilos, nós temos estupradores, temos sensuais que praticamente eles seduzem as moças. A sedução é algo terrível. Então o comprometimento com o sexo, ele não é só a relação em si, não. Eu contei aqui rápido e rapidinho a história de um juiz na cidade de Minas, publicou no jornal O Globo, que ele condenou um ex-noivo a pagar 18 mil e pouco de enxoval que ela viu. Namorou durante 20 anos, depois de que não quero mais casar com você. Agora vou casar com outra. O juiz não aceitou ela, entrou na justiça para receber a indenização. Ele não só deu a indenização, como deu três meses dele para varrer rua na cidade pequena, com a placa nas costas, sem doutor. Eu conto o livro bem feito, porque realmente não é bem. Você fica 20 anos e o juiz, ele diz na sua sentença, ele ia para a casa da noiva, almoçava, jantava, brincava com o cachorro, dava a bíblia às galinhas, o juiz foi fundo. E agora diz que não quer mais. E aí ele cita o caso da mulher solteirona em Minas, a moça solteirona depois começou com 18, com mais 20, 38. Não acha mais namorado, entendeu? Nessa situação do sexo nos lembra Santo Agostinho. Quando ele vai falar para nós das dificuldades que ele teve para se desembaraçar dessa energia mal administrada. Ele vai nos falar dos espíritos íncubos e súcubos, que seria essa relação espírita sexual com desencarnados. Tem o livro Sexo e Obsessão, através da psicografia do Divaldo Franco, eu acho que é Filomeno de Miranda, onde ele vai mostrar essas ligações tão tenebrosas, por conta, por trás de uma obsessão na área do sexo, são espíritos trevosos. Mas não podemos esquecer que eles também são os nossos irmãos, e não estamos ligados a ele e vice-versa por acaso. Eu queria fazer um reparo aqui, com a licença do Djalma. Djalma expressou que é uma opinião dele, e a gente respeita a opinião dele, quando ele disse bem feito lá para o cidadão. A gente tem que entender que... Não, foi minha opinião. Pois é. Não é a opinião da rádio. Sim, pois é. É a opinião dele, é uma opinião que não é da doutrina. Nós precisamos ser caridosos também com os inimigos. Diz Jesus lá que a gente tem que amar os inimigos. Então a gente respeita aqui a opinião do Djalma, mas a opinião da doutrina é, vamos orar por esses companheiros também, porque eles também são... Também não, são mais necessitados às vezes, do que as próprias vítimas. Então eles também necessitam de prece, de respeito, de tratamento, né? De cuidados. Por isso, nossa amiga aí, um grande abraço para você. E a Fátima falou aqui em livros, eu me lembrei de um livro chamado Liberação, do Salvador Gentili, que trata muito bem desse tema também, minha amiga. Se você quiser dar uma olhada nele lá, tem outro Sexo e Evolução do... Sexo e Destino. Sexo e Destino, desculpa. Sexo e Destino, do André Luiz e do Chico Xavier, que também abordam essa temática, tá bom? Um grande abraço para você. O Antônio de Pado, aqui da Lido Governador, por gentileza, me explique se puderem... Quem vai explicar agora é você, né, Fátima? Todo mundo, né? Me explique se puderem de que forma a espiritualidade escolhe um determinado médium para certos trabalhos, como, por exemplo, a psicografia. Fátima, comece você. É, no livro Os Mensageiros, na obra do André Luiz, nós recebemos muitas informações a nível de como os trabalhos são desenvolvidos pela espiritualidade ligado ao nosso planejamento reencarnatório, nosso programa reencarnatório. Uma coisa é fato, ninguém vira médium depois que nasceu e encarnou, não é? Para que alguém desenvolva um trabalho mediúnico aqui, enquanto encarnado, isso foi muito bem elaborado no mundo espiritual, ligado ao perispírito, não é? Para que Chico Xavier tivesse aquela diversidade de faculdades mediúnicas, ele veio com o perispírito ligado àqueles órgãos específicos muito bem talhados, não é? E, nesse livro Os Mensageiros, tem uma parte lá que nós vamos ver, aquelas criaturas que vêm com determinados comprometimentos e chegam aqui e fogem ao trabalho. Saem da espiritualidade com a proposta de cartas vivas do Evangelho. E chegam aqui, chegamos aqui, não chegam, chegamos aqui, por deficiências morais nossas, falimos em nossas propostas. Então, para que alguém reencarne, para ser um médico psicógrafo, ele vem no mínimo com a coordenação motora e as faculdades a nível de pensamento, a mente dele, muito bem coordenada para que facilite tudo isso. Quem vem com uma faculdade específica onde um outro órgão, a psicofonia, então ele vem com o aparelho fonador, com essa parte do perispírito muito bem trabalhada para, numa flexibilidade, para facilitar essa comunicação. Então, tudo o que acontece com a manifestação mediúnica no corpo físico foi devidamente preparado antes de reencarnar via perispírito. João, alguma coisa a acrescentar aí na fala da faculdade? Quase tudo o que ela disse, mas o seguinte, há necessidade de um esforço por parte da pessoa que se interessa pela mediunidade, se interessa pela psicografia, pela psicofonia, não há coisa de hora para a outra. Pode, inclusive, ditar no início informações anímicas, mensagens anímicas, e essas mensagens anímicas vão se transformando em mensagens mediúnicas. Agora, há necessidade de um esforço, há necessidade da correção, da sinceridade, da lealdade, para com a doutrina e com a mediunidade. A mediunidade é uma coisa séria, não é uma brincadeira. As pessoas não... Aquela brincadeira dos copos, da chave, aquilo não existe, aquilo foi no início. É uma coisa séria. Lembrando sempre que qualquer que seja a faculdade mediúnica não é para educar o outro. A educação primeira é do médio. Sempre a auto-educação. O outro, ele pega carona com aquilo que nos é oferecido. E lembrar, Padua, que acaso ou acasos não existem. Ninguém é escolhido para ser um médium psicógrafo ou psicofônico por acaso. Isso há todo um trabalho, há todo um planejamento. Quando nós vamos reencarnar, nós já recebemos o material adequado para aquela mediunidade que futuramente devemos ou precisamos desenvolver. Nem sempre o fazemos. Às vezes, a gente descuida, como está lá no livro dos mensageiros, que a gente descuida de muito trabalho que nos cabia fazer e não fazemos. Mas, de qualquer maneira, isso há uma programação. Então, quando alguém procura o Chico Xavier, não é por acaso. O Chico Xavier já estava preparado adredemente para poder fazer esse tipo, por exercer esse tipo de trabalho, esse tipo de mediunidade. Está bom? E nem todo psicógrafo é igual. Quem vai estudar a obra da dona Ivone e a vida dela, ela deixa muito claro que aquilo que ela trazia para nós nos livros, ela é facilitada pelas necessidades educativas dela por conta do suicídio. Ela não tinha uma psicografia na fluência de um Chico. Ela se considerava até um médio escrevente. É. Porque ela ia lá, via a cena, depois ela voltava e escrevia. Ela tinha essa mediunidade de desdobramento, ela saía, via toda a cena, depois ela voltava e escrevia aquilo naturalmente orientado pelos amigos espirituais. Pelo Doutor Bezerra, enfim, pelo Charles, pelo espírito que ditava o livro. Mas sob essa orientação. Tostói, enfim, e tantos outros. A Gilceia, lá do Caxias, faz uma questão que nós vamos deixar aqui, Gilceia, para a segunda parte, já que temos uma musiquinha aqui avisando que meu tempo acabou. A gente volta em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. Mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. Vânia Barbosa, a Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade com o objetivo de solicitar a indicação de um, dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade. É, Cláudio Ferreira, eles podem ser da sua casa espírita ou familiares. Podem ser também conhecidos do trabalho, que queiram fazer parte, tornando-se mantenedores. E o valor mínimo, apenas vinte reais mensais. Caso você queira indicar algum amigo, envie um e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto AM ponto BR ou ligue para onde, Vânia? DDD 21 3386-1404 ou 3386-1422 informando o nome completo, telefone de contato e, se possível, e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece a todos os nossos mantenedores. Juntos somos mais! Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto AM ponto BR ou ligue para zero operadora vinte e um três três oito meia quatorze zero quatro ou três três oito meia quatorze e vinte e dois informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail a Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Entre na onda da modernidade mil e quatrocentos AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Começa amanhã a Bienal do Livro. Quem visita a Bienal tem sempre muitas histórias para contar. Embarque na sua imaginação e venha para um evento repleto de atividades, livros e diversão para toda a família. Você vai mergulhar no mundo da leitura em uma programação para todas as idades. Os ingressos já estão à venda. Décima oitava Bienal Internacional do Livro de trinta e um de agosto a dez de setembro no Rio Centro. Mais informações acesse bienaldolivro.com.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue zero operadora vinte e um três três oito meia um quatro dois dois ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro no ar é super astral e bom é a rádio que me faz companhia no meu dia a dia é sensacional Rádio Rio de Janeiro é um show construindo um mundo melhor levando alegria pro seu coração no pique da emoção Toda quarta-feira às duas da tarde acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer Inca é destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos sem possibilidade de cura física apresentação de Eduardo Soutini Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Utilidade Pública Doar sangue é um ato de amor que salva vidas Seja um doador O Emo Rio recebe doações e distribui sangue para mais de duzentos hospitais públicos e conveniados com o SUS do estado do Rio de Janeiro Seja um voluntário doe sangue O Emo Rio fica na Avenida Frecaneca 8, centro Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes Bem, queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes eu, Valdir Cruz a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos e o nosso amigo Djalma Santos aqui conversando com você respondendo as suas questões aquelas que sabemos naturalmente as que não sabemos as que não soubermos vamos dizer que não sabemos a gente responde na semana seguinte mas sempre questões ligadas à doutrina espírita fora desse tema a gente passa para outros programas para outros dias que tem programas específicos para cada tema na quarta-feira nós nos limitamos a responder questões doutrinárias e antes de do final do primeiro bloco nós falamos aqui da questão da Gilceia lá de Duque de Caxias ia pedir aqui a Fátima para começar respondendo para ela ela disse você pode me explicar se possessão é uma das fases da obsessão ela é muito grata a todos vocês é Allan Kardec quando estava pesquisando a princípio ele disse que não existe possessão depois quando chegam novas informações através da revista espírita ele conclui que há possessão sim mas quando nós vamos estudar a possessão ela ficou naquele nível de subjugação mais profunda então a possessão Gilceia dá a ideia de que um outro espírito se toma totalmente completamente o corpo daquele médium como se o espírito que está encarnado não tivesse mais domínio sobre o corpo e isto é muito complicado a gente não entende assim até Kardec mesmo fala nisso é uma uma obsessão assim bastante tenaz muito intensa mas não há um domínio absoluto pelo que entendemos segundo os princípios da doutrina espírita Djalma você que também conhece bem o assunto por favor dê a sua opinião nós temos um exemplo típico do evangelho de Jesus que quando ele cura o moço o endemoniado gadareno era um jovem né que era apossado por um espírito inferior por vários espíritos inferiores e ele se jogava no fogo jogava na água e o pai e às vezes estava normal quer dizer então são subjulgações intermitentes porque o espírito não pode ocupar o mesmo espaço duas pessoas ocuparam o mesmo espaço mas essas subjulgações intermitentes podem ser gravíssimas como a Mena muito bem colocou aí no caso do comprometimento né e Jesus cura aquele companheiro agora tem uma lição nessa cura que eu achei maravilhoso até comentei isso numa palestra é que depois que ele é curado o o o a vítima que era a vítima eu agora vou segui-lo a vida inteira ele disse não você vai voltar para o seu pai disse Jesus né ele já sofreu muito por sua causa e agora necessita do seu concurso Jesus devolveu aquele filho ao pai né mesmo tendo seguidores ele gostava Jesus gostava de seguidores mas aquele ele não quis porque ele achou que o pai sofria tanto tinha sofrido tanto que o ideal seria que ele voltasse para os braços do pai para o aconchego do pai a missão dele era junto à família junto à família mas é nessa passagem que o dejalma citou que nós vamos encontrar os discípulos né depois questionando Jesus por que é que o senhor curou e nós não curamos aí Jesus fala oh raça depravada incrédula até quando estarei convosco para lidar com essa caixa de espírito se faz necessário jejum e oração é e lembrando aqui gente e o jejum que Jesus mencionava não é só o jejum de comer eu né é um comprometimento moral né principalmente a abstinência moral porque ele mesmo alerta que o que mancha o homem o que macula o homem é o que sai da boca não é o que entra na boca então quando ele fala em jejum é esse jejum das coisas erradas que nós fazemos então quanto menos coisas erradas é a mesma vigilância esse jejum é vigilância perfeito e aqui tem uma questão da pelo facebook da Cláudia portugal como a questão está um pouco fora do do tema da ideia do programa aqui Cláudia eu vou fazer um pequeno comentário para você depois eu passo a questão para sexta-feira porque algumas pessoas tem apresentado um grande ou grande número de pessoas tem apresentado a síndrome do pânico o Cláudia a síndrome do pânico ela é essencialmente oriunda da a ansiedade a ideia que eu tenho que eu quero controlar tudo que tudo funcione de acordo com o que eu quero que tudo funcione como eu quero quando eu quero e as coisas não vão funcionar quando e como eu quero isso me deixa de certa maneira angustiado e acaba com o excesso dessa ansiedade acaba gerando um pânico e infelizmente a gente tem constatado a mídia inclusive tem falado muito nisso ultimamente tem constatado muita gente com pânico essa ainda é a ideia de que nós temos que controlar tudo e aí a gente precisa voltar como sempre aos ensinos de Jesus qual de vós pode acrescentar um côvado a vossa altura ou seja o que você controla de fato e um outro ensinamento deles não vos ansieis pelo dia de amanhã não vos ansieis pelo que há de comer ou de vestir e nós Cláudia Cláudia ouvinte depois de dois mil anos continuamos querendo aumentar a nossa altura diminuir o nosso peso aumentar o nosso cabelo mudar isso mudar aquilo mudar a genética queremos que as coisas funcionem de acordo com a nossa necessidade e que funcione com o nosso tempo não vai funcionar e isso nos gera medo nos gera descontrole nos gera pânico tenhamos calma tenhamos serenidade que aí a gente consegue superar as nossas dificuldades e lembrando somos reencarnacionistas trazemos as nossas dificuldades como espíritos então a gente mais que nunca tem que tratar do espírito tratando do espírito como lembrou de Jaume aqui tratando do perispírito que é o modelo organizador biológico que dá forma ao corpo é a forma que dá forma ao corpo a gente tratando o perispírito a gente começa a melhorar o nosso corpo também e tratando a alma com certeza a gente se livra dessas situações aí tá bom Cláudia um abraço pra você Djalma a Verônica lá de Bento Ribeiro gostaria de saber como funciona o pedido de orientação espiritual eu vejo em algumas casas mas não sei como isso funciona olha minha querida amiga quase todas as casas que eu conheço tem aquelas cestinhas ou um depósito qualquer que você possa colocar a sua petição para desencarnado para encarnado então é mais do que justo você fazer uma petição eu até indico aquela frase do saldo do caminho de amar senhor Jesus o que queres que eu faça coloque isso senhor Jesus o que queres que eu faça me dê as diretrizes para que eu possa mudar a minha vida aí você indica o problema que você está passando todos nós temos problemas todos nós temos problemas indica o problema que te aflige mais perto aquilo que você acha que se você resolver você vai entrar na linha né o Valdirinho falou agora ainda há pouco a respeito do pânico que parte também da síndrome do medo temos medo de tudo não temos que ter medo de nada temos que partir para a vitória então vamos pedir a Deus vamos pedir a Jesus vamos pedir os nossos irmãos espirituais que nos ajudem agora é claro não vamos pedir para comprar essa casa própria vamos pedir para o vizinho mudar a gente não muda não é isso é sempre pedir coisas certas coisas corretas uma pessoa está desempregada é mais do que justo que ela peça que tem uma ajuda para que ela possa orientada a procurar um emprego e encontrar esse emprego para que ela possa fazer uma boa entrevista né e ser aprovada isso é mais do que normal não é pedir exagero não então é possível e as casas recebem isso Leão Deni então são mais de 500 pedidos no Leão Deni algumas pessoas chegam a escrever uma carta e tem um retorno a nível da psicologia tem tem devolve e o pedido de orientação Verônica eu não sei a que orientação você está se referindo aqui porque isso é muito é uma coisa muito ampla né mas qual a nossa orientação seguir o modelo questão 625 de O Livro dos Espíritos quem é o modelo Jesus então a nossa maior orientação precisa ser ele agora é claro eu acho que Jesus está muito longe então vou tentar imitar Bezerra de Menezes né que está aqui mais perto apesar de estar anos luz na minha frente mas conviveu aqui na mesma cidade que eu né no mesmo tempo que eu no mesmo século que eu então mas de qualquer maneira a nossa transformação é que vai indicar quem vai nos orientar lembrou a obra do André Luiz quando os espíritos estão reunidos numa determinada recepção e o Asclepio se materializa né então alguns tem direito a fazer determinadas perguntas mas ele vai pegando os pergaminhos e vai lendo Jesus exatamente todas as respostas estão no evangelho a Tereza lá do Valqueire faz aqui um texto bastante grande mas ela diz que ela conta né que a mãe dela minha mãe conta que o pai dela o avô da Tereza há muitos anos ficou doente e ele como se manifestava mediunicamente né dizendo que ele iria morrer falando pra pra esposa que ele iria morrer que ela ia ficar sozinha etc ele iria embora e efetivamente ele acabou depois de algum tempo morreu desencarnou depois de desencarnado aconteceu a mesma coisa com a avó a avó também se manifestava mediunicamente dizendo que ia morrer só que a mãe a levou a uma casa espírita ou a casa espiritualista fez o tratamento e a mãe não desencarnou aí ela pergunta os espíritos mataram mataram a questão aqui é minha meu avô desencarnou por causa dessa obsessão e por que que a minha avó não desencarnou Djalma olha esse é um detalhe até fácil de se resolver na realidade todos nós vamos desencarnar fala-se muito nas curas de Jesus mas todas as pessoas que Jesus curou voltaram a adoecer e morreram morreram porque a morte é uma fatalidade então o que ocorreu com esse companheiro foi um fato normal ele morreu porque tinha que morrer é claro que ele tinha um problema obsessivo isso aí é uma obsessão é uma perturbação tinha um espírito que perturbava ele com certeza quais são os motivos que ele dava para isso nós não sabemos mas havia um motivo sempre há um motivo o espírito obsessor ele se apega em alguma coisa ele não pode partir do nada oferecemos a ele alguma coisa e a partir dessa alguma coisa ele então estabelece o que ele quer delinear e no caso desse senhor ele delineou o seguinte eu vou apavorar ele com o problema da morte mas mesmo que ele não tivesse dito isso ele iria morrer de qualquer maneira como essa morreu como não sei mas morreu parece aquela piada o seguro morreu de velho e ainda assim morreu então a gente tem que preocupar com a vida eu sinceramente não acredito nisso não acredito que um espírito possa como já falei em outras ocasiões os espíritos estão sob controle eles não tem o poder de determinar a nossa morte o acaso não existe não tem o poder de determinar a nossa morte determinar a nossa doença coisa nenhuma eles podem influir sim se dermos motivo se deixarmos brechas mas então é isso aí ok um abraço Tereza como se faz para se desprender do passado uma pergunta aqui de um amigo que não quis se identificar amigo vivendo o presente desculpe a simplicidade da resposta mas é isso é vivendo o presente passado já passou ou você não pode mudá-lo o futuro não existe o amanhã não existe porque amanhã já vai ser amanhã de novo amanhã já vai ser hoje quando eu chegar amanhã já é hoje de novo então amanhã não existe a gente não sabe que futuro é esse viver o presente da melhor maneira possível porque aí você não vive no passado que você não está lá não vive no presente que você está pensando no futuro e aí acaba deixando deixando de viver então faça um esforço para estar presente onde quer que você esteja estou vivendo hoje amanhã é outro dia o passado já foi não vai fazer diferença na minha vida Valdini tem a história de alguém que se prepara para uma festa de aniversário vai fazer o aniversário se prepara para tudo a lista de convidados tal a recepção alimentação e os convidados chegam para a festa e todo mundo ali muito feliz e ela já começa a pensar quando todo mundo for sair da festa a sujeira que ela vai ter que limpar então ela não aproveita a festa e Jesus diz assim a cada dia basta o seu mal a melhor maneira de desligar do passado é não esquecendo as lições aprendidas com as experiências que ele nos traz perfeito se você me permite por favor nas cartas de Paulo ele é interrogado a respeito do seu passado o passado dele foi ruim a morte de Estevam ele era um doutor da lei ele prendia as pessoas na cara da noite tirava os bens ele era uma seca dos sacerdotes e dos juízes da lei e ele responde de uma forma interessante quanto a mim diz ele não creio que tenha atingido a iluminação porque eu pensava que ele se estivesse iluminado mas de uma coisa eu sei diz o Paulo deixo para trás as coisas que ficam e avanço com fé coragem e determinação para aquelas que se encontram diante de mim e o sábio chinês Lao Tse diz em um dos seus livros da doutrina do Tao não se atravessa o mesmo rio duas vezes quando você volta as águas são outras é, perfeito o Augusto a tia de Irajá pergunta uma pessoa que vive dentro de uma religião dentro de uma igreja mas com a convivência com as pessoas faz maldade com a maior naturalidade pode ser chamada de fariseu? João o Augusto me permita começar acho que não nós não temos o direito de condenar ninguém porque aí o Augusto quando eu estava lendo sua questão e vi um pouco antes aqui essa questão da semana passada estava lembrando aqui da passagem da mulher adúltera quando Jesus convoca todas aquelas pessoas que estão à volta dela e diz aquele que estiver sem pecado pode chamar de fariseu ou pode atirar a primeira pedra aquele que nunca errou aquele que nunca cometeu um deslize pode atirar a primeira pedra pode chamar o outro do que quiser como todos nós Augusto acho que creio que todos nós cometemos tais deslizes Jesus nos recomenda que não julguemos acho que a melhor política Augusto me permita é não julgar porque não sabemos absolutamente nada daquela pessoa quando sabemos alguma coisa é da presente encarnação mas ela tem milhares de outras que nós não sabemos não temos informações por isso é impossível então me permita a sugestão Augusto não chame ninguém de fariseu ou não julgue ninguém vamos tratar de nós mesmos que é bem melhor sem contar que esse distúrbio de comportamento está presente em todas as instituições religiosas por um grande número de religiosos e quando Deus nos permite lidar com situações assim é para que nós aprendamos como não agir com o outro a Maria de Olaria pergunta aqui como podemos nos afastar de pessoas tóxicas tóxicas não é que usa tóxicas pessoas aquelas mal humor mal humor nada pessoas chatas enfim como é que a gente pode fazer isso sem deixar de ser caridoso sem deixar de ser humilde como a gente pode fazer isso afastar as pessoas tóxicas pessoas que você chega perto e sente mal através do comportamento não há outra saída através do comportamento volta o Paulo quando ele diz aquele que matava não mate mais quem roubava não roube mais quem falava mal não fale mais quem brigava não brigue mais mas antes proceda de tal forma com tal transparência que até os seus inimigos vão se envergonhar quando estiver diante de você então diante dessas pessoas você tem que ser mais reta por si se você já é bom tem que ser melhor ainda você tem que demonstrar toda uma transparência toda uma bondade uma caridade que essa pessoa vai se envergonhar mesmo ela tendo esses hábitos ruins desejar mal para os outros de passar essa energia ruim ela vai se modificar com o tempo ela vai se modificar sem que se fale uma palavra simplesmente observando o ritual das pessoas o fulano é correto ele levanta saúda todo mundo pela manhã ele está sempre preocupado com os filhos com a esposa perfeito interessante isso até mesmo porque se nós não somos parte dessas pessoas tóxicas é porque tem alguém nos assistindo porque as vezes nós pensamos que a harmonia que nós estamos veiculando é produto exclusivo nosso mas a harmonia que as vezes nós apresentamos é parte do socorro que estamos recebendo e lembrando Maria eu estava lembrando aqui enquanto os nossos amigos estavam falando de um amigo que há muito tempo eu sempre conversava com ele e ele me dizia Valdini carrapicho não pega em mármore então essa toxicidade esse mau humor esse mau olho esse olho grande olho gordo ou qualquer outra coisa Maria só pega se encontrar sintonia se ele encontrar o plug onde ele possa se conectar se não minha amiga não vai conectar mesmo e como lembrou de Jaume a gente vai lembrar lembrar essas pessoas através dos nossos atos e elas vão se melhorando olhando os nossos atos nossos exemplos não é de hora pra outra sim, claro é todo um trabalho porque tudo requer trabalho né Maria tudo requer trabalho como disse Jesus Deus trabalha então nós que estamos aqui não vamos trabalhar precisamos trabalhar a Lucimar lá de São Gonçalo Lucimar Furtado é do sonho muito mas quando acordo não lembro e fico com muito sono parece que fiquei acordado o tempo todo sempre comento com o meu namorado mas nem sempre são bons sonhos fico cansada demais no dia seguinte o que que acontece o que que pode acontecer comigo enquanto estou dormindo Fátima decorificação de sonho realmente não é o meu forte Kardec não nos orienta isso perfeito agora qualquer dificuldade no sono no sonho a oração antes de dormir vai auxiliar bastante alimentação também sim também alimentação as boas vibrações Lucimar as boas leituras e não só isso é uma vontade de se transformar um desejo de se transformar um esforço por se transformar isso vai fazer com que você encontre bons amigos a gente não vai decifrar sonho aqui mas a gente sabe que durante o sonho nós nos desdobramos e vamos para aqueles lugares Lucimar que desejamos inconscientemente eu sempre lembro de uma vez uma situação na mesa mediúnica que eu conversando com o espírito ele nem sabia que tinha desencarnado e eu perguntei onde você mora eu moro no jockey como no jockey eu moro no jockey clube ele gostava tanto de cavalos enquanto encarnado que desencarnou e estava lá vivendo junto com os cavalos no jockey clube então quando nós dormimos nós vamos para aqueles lugares onde gostamos se eu gosto muito de churrasco eu vou para a churrascaria não tem dúvida então é esse cuidado Lucimar que a gente precisa ter de nos transformando moralmente para quando dormirmos podermos nos encontrar com os bons amigos tá bom? só complementando aqui a parte importante que se refere a mim é o seguinte tem que também se desmistificar a ideia do sono eu ouço muito que o idoso não dorme muito engraçado eu deito sete horas quase de manhã não pode nem a noite uma noite toda e há muito tempo que acontece comigo mas eu me habituei do Vicedo eu adoro o Flamengo mas se for jogar nove e quarenta e cinco como a Globo coloca eu não vejo um vou ver no outro dia o vira o tempo ah não e o metabolismo orgânico com a digestão que vai se alimentar muito pesadamente antes de dormir vai ter dificuldade vai acordar pesado a gente está fechando aqui o tempo mas o Leandro lá do recreio em alguns programas anteriores fiz uma pergunta com relação ao convívio com minha parentela familiar no qual estava impossível de se relacionar e até etc obtive a resposta de vocês coração que não tivesse jeito afastamento ele se afastou devo continuar afastado pois os nossos laços definitivamente não são bons ô Leandro a gente está terminando o programa mas me permita lembrar aqui uma pequena fábula dos porcos espinhos numa era glacial onde os porcos espinhos precisavam se juntar para se aquecer para se proteger um transmitir calor para o outro mas são porcos espinhos começaram a se espetar começaram a sangrar e começou a porco espinho morrer de hemorragia então com o tempo eles foram se adestrando se ajustando e mantiveram uma aproximação tal que pudessem encostar os seus espinhos mas não furar e que pudessem não sangrar os outros passaram a conviver e se protegeram é uma fábula tá Leandro mas entendendo se está espetando arranja um meio de não espetar ou mantém uma distância próxima de jeito que você possa transmitir calor possa receber calor mas não precisa furar ninguém tá bom Leandro fechamos aqui o nosso programa de novo pedimos desculpa aos nossos ouvintes porque muitas questões ficaram da semana passada passamos praticamente o programa todo respondendo as questões da semana passada na semana que vem eu não vou estar aqui vai estar aqui o Cristiano Moreira nas próximas duas semanas o Cristiano Moreira vai estar aqui no meu lugar junto com os amigos aqui então ele começa o programa com as perguntas que ficaram hoje agradeço mais uma vez aqui a ajuda aqui da Fátima e do Djalma do Michel na técnica da Sheilinha nos telefones e do Caio operando ali as câmeras do Facebook o Facebook eu respondo depois em casa e agradecendo a você que está do outro lado nos prestigiando com a sua audiência um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes Rádio Rio